É como tu a Jalpa Não, ao menos não faço 3 skills a jogar Ah sim, eu não sei onde é que estão os 3 skills no final do jogo mas claro Tá bom? Tá bom? O Rui só faz 3 skills e depois não quer admitir Tem medo ao Marcel que também vai fazer barulho Que não se tá lutando nem de merda Eu não me importo vocês é que... Target located, destroy the object Mas Marcel Por que de tempo ao amigo Marcel Vai de embora Marcel ninguém gosta de vídeos Eu não sei que eu mandaram flash Onde está a arma? Vamos voltar para o grego. Bom plantado. Segure Sector A. Fire in the hole! All enemies have been eliminated. Not too easy, he's dead shot. Oh, cool, nice. Safe for murder. Safe for murder. We found a big shot. And we found a big shot. We found a big shooting. Death was brought to the army. That's the end of the dungeon. O que é que sou o único que estou a ver a live? Ele é o Master a chegado. Ele é o Master a chegada. 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 Destrói o opção Eu vou jogar a batalla Você vai jogar a batalla Eu não consigo subir Me descoberto Olha mais perto Você está pegando o outro Falei Fuck Caralho, não andando Não tem culpa que não saiba ver o jogo Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver 16 minutos Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A que vez não já vai estar. O último dia. Agora não venho a conseguir a culpa que foi a minha? Não. A culpa é sempre a minha, pronto, já sei. Oh Master, tu agora que amanhã vens ao meio-dia? Já. Mas agora é sério, vens ao meio-dia? Bem, mas depois eu não sei se logo. Agora amanhã se deu. Eu também não sei nada. Leite, já disse que der, rapaz, hein? Dá a procurar jogar isso que eu quero cagar aí, pô. Jogava a minha stage live. Minha stage live. Pepino. Pepino de novo. Minha stage live, ou não? Hehehehe. Não sigam. Eu sou velho. Sinto merda. Já sabia. Entra. Ui, tão nu. Como caralho este é easy win? Não posso entrar. Foda, shall we kick. Caralho, era tão easy. Channel. Então o Gabriel seguiu. Eu sou velho. E aí. Acabou a minha arma. Que puta. O que é isso? O que é isso? Você cazou para usar o chão também? Sim, segue! Ah, que nausa! Segue, Gabi! Segue, Gabi! E... O que é de brincar? Eu vou ver... Que eu estou com medo! Segue! Não! Ei, Gabião, meu gai! Não está pronto, eu tenho um termo de março. Estou marcado com um problema, eu vou ver. Oh Gabriel, porquê que eu vou ajudar para trazer? Diz-lhe o gajo para pôr deserto de campo. Mamãe, eu quero. Bota em rede, querério. O CZ. O CZ. Pode ser que agora que vocês percam e que não deixem as culpas por cima de mim? Só te peço uma coisa, Marcelo. Quando morres, cala-te. Quando morres, cala-te. Quando morres, cala-te. Quando morres, cala-te. Mas quando morres, o teu morto não fala. O CZ. Não diga-lhe. É a dona minha. Ah, sim. Não pode ser isso aí. Ó. O que é que a live está à parada? Ai, não! E o que a Gabriela fazia live e dizia até a ele não sabe conduzir o carro? Sabe se tu por mim? Por que sei o teu atento em vez de ir na estrada mais contra as valetas? Eu estava a ver se encontrava um carro daqueles bons para vender Mas nunca conhecia ele Eu estava a ver a live tu pensas que não? Sabe o que eu sei? Neste momento eu estava a ver uma pessoa É o Daniel É o Master Agora quem não sei? É o Daniel É o teu avô Pois é o 5 metros É verdade O Gabriel está com a fama de água até aí Olha pois agora que ele entrou é difícil saber É É que ele entrou Não trochę de medo Ele entrou a carras Ele entrou a carras Ele entrou a carras Não, 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 não. E pra cá, não tem mais nada Também eu? Tá bom Não você e Marcelo? Eu ia morrer, né Mertela é a boa E aí OU 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 É É SHIFT P*** hein ui Ui ai que me deram Ata-ta lá F*** Ui agente Vai fazer a vida Carliss Não é que eu vou jogar? 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 Fusca-me eles! Fusca-me eles! Um a três e o três. Um a três e o três. Vamos ficar com a jogar... Uh! Estão a um! Três! Estão a um! 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 Tá um! Dá o bicho! Um! Um! Tuma! Eu não vejo a mão Puxa Fica o que? Fica o que? É isso Eu não vejo a minha carada Vai, vai um carregador para cima dele Onde é que a gente vai? Mano, isso vai a puxar Eu me encontrei Bráis um do outro Ah de pegaria como saldo Marcelo Tá bem Tem de que-se fuzilar o Chris Açora tem a minha arma Puxa do jovem Marcelo Vá para baixo! Vamos ver o banano. Vamos plantar no ar! Vamos plantar no ar! Fogo! Então para lá, tchueiro! Ponto! Não dá flash! Ah, não me importa! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu tenho que ver isso outra vez na live. Era tão easy, caralho. Eu tenho que ver outra vez, mano. Ah, que duro. E não falou? É, eu dei-lhe a me ver. Ele não acertou o fogo. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Oh, meu Deus. Não, não, não. Eu acho que eu acertava. Eu não acertava. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha as costas. Oh, Marcelo, puxa o 9C, Marcelo. Oh, meu Deus. Achou. Eu acho que eu acertei os inimigos. O que tu .... o cara vai comer umas tais? Aqui os dois comemos, não é? O cara é o cara. O que eu acertaria? Mathe! Ah, o que que era é isso? O que é que eu vi? Tu és nuca! Eu vou matar! Foi um homem Supo que não é um homem Meu cara é um homem O cara é um homem Quero brilho Na qual é? Com o que você tem de jogar? Não, para tentar pular. Tchau! E aí eu fui ele... E aí eu fui ele! Vamos! Olha aí que lã! Play! 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 O que é que ele está nova? O que é que ele está nova? O que é que ele está fazendo nova? O que é que ele está fazendo nova? É nova. Se eu estivesse ali eu não morria. Calou o chico. Calou o chico. Calou o chico. Calou o chico. Vai ficar no teste. Marcelo vai a merda. O grupo não estávamos... O chico. O chico. O escuto aqui é o chico. O chico cuidar. Ele sempre salvou o chico. Não estávamos. Não estávamos. Qual é que ele está fazendo? Não estávamos. Ele não estávamos. Ele não estávamos. Vamos lá. Vamos lá. o que é isso? O que é isso? vamos lá, se isso já é outra coisa vamos lá, se isso já é outra coisa o que é isso? Coloque-me! Missed v Vamos lá, vamos lá Reloading. Posso plantar? Como se os jogas os jogas. O que é que eu fiz? Eu me dei um. Ah, o cara é um farda de rir, foda. O que é que é que eu fiz? Olha o martelo, eu vou ver o que é que eu acho. Foda-se. Eu vou bombar, eu não vou bombar. Isso, ninguém jogou. Aqui eu me dei. Dois me dei. Não, não. Não, não. Não, não. O que é que eu fiz? Estou indo para o lado. Estou indo para o lado. Estou indo para o lado. Um dos bocos. Foda-se. Foda-se! 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 Encaraça um caër Henry- Esse tem terminal de mentallyall. A bomba de inimigo foi ativada, defuse-a O que está indo? 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 Os caras estão colocados. Os caras estão colocadas. Está quieto. Eu estou colocado e matou. Mas é ele. Me deixou. O que está indo? Onde está indo? Oh, que está indo? Eu tenho 2 minhas Eu tenho 2 minhas Eu tenho 2 minhas Eu tenho 2 minhas Eu tenho 5 minhas Ah é 1 minhas Eu vamos Eu 2 minhas Vou na porta lá Tem que me dar uma Não, afinal, afinal Ah, meu, que nao, hein E aí Ah, não vale, olha lá Mas só um vid Ah, só um vid e um atrás do outro Um da SP Viu? Não sei Agora o grupo também foi minha se calhar Mas você vai escalar nossa merda Pronto Pronto Vai lá pra frente É tudo para aqui Vai lá pra frente Veloading Mission successful All enemies have been eliminated Enemy located Stop them from planting the bomb Não tem um nuvem Eu tenho um nuvem Eu tenho um nuvem O que é? Firing the hole Clang out Caralho Não use Eu disse que é RBI Vocês ainda estão aí em piscão Não fez nada Não fez nada Vai lá e me vê Não use Depois de 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 Força Ou você pode mover Ou você pode ver Não vou não o que é? isso é um cabrão um novo não vai não vai não vai não vai easy vamos rasgar os zombies Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não tem nada de ver com ele. Mission failed. Our units have been eliminated. Enemy located. Stop them from planting the barbara. Fire in the hole! Drag out! Drag out! I'm out of here. E aí, tudo bem É fome, entra Dei as quatro até o outro Missão sucessiva, todos os inimigos foram eliminados. Enfimado inimigo, para evitar eles de plantar a bomba. Enfimado inimigo, todos os inimigos foram eliminados. 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 É a caixa da Felicity. E era, mas eu queria saber que série é que era. Até vou ler o século. Até vou ler o meu jogar. É sério não. Ah, nem queria enxá-lo enquanto vocês não queriam. Eu já estou a jogar, follow. Não, vou é a CW. Enquanto vocês não queriam, eu estou a jogar Farm Bill. 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 Estou a jogar Farm Bill... Estou a seguir ganoi. Estou a jogar thatch. Rolto-se tudo Daniel. Real chers. Vamos ativar um momento. Os seus dias... Oh, não é permanente? Ei, ei, tuas que afirmou! Tu ouviu? Vocês devem estar a ficar comigo. Desbloqueado! Por que 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 abria? Oh Gabriel! Oh, fui, já fui, já fui, piquei. Caralho, também? Eu tenho aqui dois. Um ponto zero, um ponto zero, um ponto zero, um ponto zero, quinhentos. Que mapa tem? Caralho, mano! Hum? Que mapa? 7 a 1. Vem aqui, Drone. Vem jogar isso. Hoje eu não gosto de pisca. Também não estás gostando? Oh, já foi. P Limited. Ó, já foi, piquei, piquei... Reλcate para o mar. Já vi, uns-obre o c*** que tu dizes. électronica Nun roube nada já acredito! Caralho p****nque Oh pronto Provao Hã? É as piores que os pobres Têm tentado 1, 2, 3 Vai ver um tiro Eu sempre falo Eu perdi o âmbito 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 Ele vai ser mais fácil As pessoas Tinha sua Ilsina Estava ficando Eu perdi Eu perdi Eu perdi E eu vou atrasar É, eu vou atrasar Eu vou atrasar O que é isso? Ei! Eu já sei que a palavra Eu vou atrasar O que é isso? Tá bom Você não me lembra? É o mesmo a mano Você vai acumular? É uma cabra, moço. O que é isso? Isso é uma coisa que eu quero fazer. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Nossin but cheating between us Ain't no getting off early I know you're always on the night shift But I can't spend these nights alone And I don't need no explanation Cause baby I'd love us alone You better go work, 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 work Let's go work, 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 work Go work! I like this Okay, we're gonna give it to her A-2 Yeah? We'll be on this thing more Next person? Yeah It's new Girl gotta work for me Can you make a clap? No way it's for me, take it to the ground to get up, look back at it all, I'm for me, put it while I'm at my time, she, she riding like a 63, I'm sorry, I don't know, let her ride in the fall in the middle, oh, she's in pain, I'm her boy, and she done to break the nose like that, she gon' go, I'm gon' just to finish, I fight bub, she take that, putting overtime on your body, you wanna go away, no, oi 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 O oi 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 co O o o O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí! O que é isso? Ainda lá em Maria vai! Pronto! Uma coisa que eu ia falar Uma coisa que eu ia falar Olha lá Ela é bem Capítulo 7 Eu vou te dar um conselho. Eu vou te dar um conselho. Essa é a minha. A minha. Eu vou te dar um conselho. Não vou te dar uma conselho. Ou vai por quê? Ouai a minha. Eu não're no's. Tivo. Óis. Boa tarde. Vai que te f*****. Mas os coralhos não vão. Eu vou te dar um conselho. É, tá combinado, se ganhamos esse ideal ou jogamos homens. Querem? Então vou jogar com um bote, espetáculo. Tá, mas querem ou não? Não. E ganham, o seu joelho é sério, ganham. Ah, isso é para me rir. Me pioca, João. Vamos! Concentrar. Concentra-se. Se fizeram um tipeiro logo na primeira ronda, dou-lhe a conta do senhor. . . A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nem fiz nada, vou reingar, tchau. Ui, está aqui a mara... Ana Condeita! Está aqui a Ana Condeita! Ana Condeita! Os armados italianos e a Ana Condeita! Os armados italianos, o vosso, aquele do canal no Youtube! Ok, eu vou... Está com a Ana Condeita! Olha, há um espaço que quis deves ver... Está cheio! Oh, Daniel, não está aí! Está aqui a Ana Condeita! Está com a Ana Condeita! Está com a Ana Condeita! Toda a gente veio! Não, não! Mas não interessa! Não dá, o gancho é que é hoste! Puta merda! Só se ele nos der hoste! Ah, esse gancho foi a criação! Vou dizer assim, que imponha hoste! Não, não! Beleza, tal! Que imponha hoste! Isso, pode limpar! Não... A Ana Pilar, que imponha hoste! Espeita, uns com quanto tempo o policial dizem que o policial está... ...que imponha ser? Eles as tendências de, como temos que fazer, vamos пс zweоды... Estou a falar sério? Olha a bombeira. Fui tique. Digam aos gais, rumo 36. Fui tique. Pronto, eu sabia. Eu não fui. Não, até vão dir rumo 36 ali já. Ah, rumo 36. 30, já aqui estão. Ai, com o caralho. Foda-se o burro do caralho. O que era para dizer aos gais? Sei. Ah, com o caralho. Triste de merda. Calma, já aqui estou de novo. Foda-se. Ah, não, não é esta sala. Eu pensava que era para ir morre num 36. Já estou a dizer. Já, já. Mas já estamos aí. Não, temos cheats. Não é nada. Temos cá o prozão do Marcelo, não é? Mas... Oh Marcelo, não é não. Calma, caralho. Calma, não é? Calma, coentилon al Care Barnique. O muito rápido JOY para chegar e fazer alunünado? Valeu, dedi. Minha econômica, apenas male. Guadalupe. Você pode descoberar. This time do Marcelo, tem các copa. Eeeeee... 73 mil Eu disse aos ganchos para virem Não, eu tinha 54 O Master disse para comprar uma caixa E já está Tens 27 Não tenho 26 Tens 27, Jale, cala-te Vamos jogar os zombies Temos chegar aos 30 para comprar outra Vamos jogar os zombies Vai mexer ultra permanente O Master nunca chegou ao final, sabe como é que aquilo é? Olha, eu falo Oh, tá bem Mas aquilo é só pela conversão Oh, tá bem Hehehe 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 Um 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 Ah, mas... Oh, puta que pariu. Ah! Ui, eu não entrei. Eu ganhei o supritor, apoio. Por que tu começou a jogar agora? Não. Por que ela não era aquele gajo, né? Legs ou o paralho. Eu ganhei o ultracombo. Eu ganhei o ultracombo. Onde eu fui? Ei, eu ganhei o ultracombo para pegar coisas. Que parque. Enfimido. Stop planting a bomba. Ah, eu não entrei. Tu não ias para o mesmo. Agora vai o outro. Agora vai o outro. Oito é para ganhar hoje. Oh! Não, não. Não vai se subir. Calma. É um... É um... É um barulho. Foda-se... 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 Toba-se-se. Toba-se-se... 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? Conduta Espresso O que é isso? Isso. Frag out! Não, comer! Oh meu deus! Pega a porta aí! E depois dizem que eu puxo, que ninguém me ajuda e que eu não ajudo ninguém. Não, não, comer! Frag eu não me peguei! Frag eu não me peguei! Frag eu não! Frag eu não! Frag eu não, não dei matei! Aí a meu politician. Eu acho que agora eu não moro aqui Depois dizem que o Skork é pronto O que é isso? Tá quieto O que é isso? Outras tens Reload Reload O quebrou? Reload, não foram eliminados Sofrão Fala 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 Você perde Eliminado Enemies located, stop them from planting the bomb Fica no B Fica no M Pronto Vai o B e a N Fica ai E aí Lalu Lalu Maspa Sempre trying to kill E aí ег on iz millennials O que é isso? Ah mano, ffff, não é para mim isso. Abre. O que é isso? Por favor, vamos lá. Eu não puxei, eu não puxei, não puxei, não puxei Ah, não é aquela cena, de onde eu costumo montar os snipers Não, 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 não Não, não, não Não, não Éima doida Eu não cuido위ente Quem virou me voa o cara O que é isso? O que é isso? Missão sucessiva, todos os inimigos foram eliminados Ah, eu estou fazendo dois, um, dois Não, um, dois, um Target located, destrói o objeto Fora Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Target located, destrói o objeto Um, dois, dois, dois Um, dois, dois o que é isso? o que é isso? ae cê quer um Número! Número! Missão sucessual! Todos os inimigos foram eliminados. Target located! Destrói o objeto! Estou a tratar caixa! Não é! Estou a tratar caixa! Estava a esperar para ir! Estava a esperar para ir! Estava a matar outro! Estava a matar! 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 Cuidado! Foda-se! Não plantes, não plantes! Fica aí na bomba! Tenta! Estava a explosão! Fuma! Est�ou! Não fure, caralho. Todos os inimigos foram eliminados. Acertei, acertei. Vai puxar. alimenta. O que é que é? O que é que é? É bom! Você tem que ser um pouco de um. Ele tem que ser um pouco de um. Então ele vai. Ele vai. vai para a gente que isso eu estou positivo E aí A gente não vai pegar o meu barco deoty A gente não vai pegar o meu barco de Mas o meu barco de A gente não vai pegar o meu barco de Tudo bem? ouuh 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 o que está movendo eu ouuh ouuh É isso, mano O que é isso? Os units foram eliminadas TARGET LOCATED DESTROY THE OBJECT Eu não vou ter meio conduz Foda Que caralho Aqui vem Aqui lá Vamos perder Oh, não vai perder isso Não vai perder isso Não vai perder isso Target located. Destroi o objeto F*** Fire in the hole Fire in the hole F*** 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 Caralho. Muito obrigado. Olha aqui a chama Olha aqui a chama Olha aqui Olha que chama Eu estou começando Tem um pouco o que é isso? não é isso? o que é isso? Não, é isso? Não, é isso? 2 ou 3 já? Não, não, não! 2 ou 3 já! Não! É isso? Eu dei um 3 já! Eu vi tudo, 2 ou 3 já! Não, não! Eu dei um 3 já! Eu dei um 3 já! Ele, 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 o gajo não é puxado, é para ter calma É isso, o gajo é... Vem, caralho Não dá nada nenhum Tens outro gajo? Isso, caralho Vem, empolga Tá bom, do gajo Não sei disso É isso Deixei Voltar a bot gate Fica, caralho Tá não precisamos Não sei Vai! A gente vai parar a nossa Aplausos 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 Fiz positivo ou negativo? Fiz positivo. Fica negativo baixo. Que caralho. 8 assistes são mais de espetáculo. Fiz 9. Fiz 7. Fiz negativo. 8 assistes de espetáculo. Fiz 8 assistes. Que caralho. Que caralho. Foda-se não dá para jogar assim. oh Daniel fala mais, eu pede o micro. 3 é foda. 2 é foda. Eu tenho o micro a mim a ver de boca. Eu não tenho de boca. Porque depois não pode. o 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 Não Então eu vi ele Não Power Station Z-Camp Power Station Z-Camp É só seguir Irem 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 É só seguirem Eu não vou jogar só em mim o DOWN Net BLAI Jorien Ou Waterside Que Vodios Repete cert cáms Chega-lhe Será que vou por a minha arma Óa Macau Quero lá Para o outro lado a vos Kart there Já mudei para o reino Ouçam bem agora que choda, metam-nos em D'alba bem depois É de suco Faz um bote para a equipe, alma de Deus Diz-me que vir É, não peutins um caral, até que aumenta os homos da minha Telefotipos E eu tenho um micro Meus queix Lá só vou ficar com a coisa Eu tenho uma coisa para comer, já volto. Fiz o microtose pulo. Oh, estou a ouvir. Boas gazombis. Somos quatro, é certinho. Somos os melhores gazombis que há em fornelo. Eu vou te levar. Não, não, não. Eu vou te levar. Não, não, não. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Não tenho farming. Está há cinco euros. No mano, obrigado. Está há cinco euros, está. Olha como é que eu compro. Hã? Como é que eu compro? Está muito。 Você não quer me levar assim, mas não? Penel amando o que você será. De ser o resto. O que é isso? O que é isso? E aí é isso aí mas de ronde é é é é e não é é é I didn't know that I was starving till I tasted you By the way, by the way, you do things to my body I didn't know that I was starving till I tasted you, you, yeah Did I tasted you? I didn't know that I was hungry I was hungry You should eat some of the most hungry I just gotta eat some of the most hungry É muito legal É muito legal Tem que subir a massa Ela nunca me viu Digo Vou comprar a Ford Wall Querem? Astonese? Queres não fazer? Tô a ver você que vai fazer assim O que eu vou fazer assim? Eu tenho um mesmo pedido, eu tenho um grande E eu tenho um mesmo pedido. Eu tenho um pedido e eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido. O que é que é isso? O que é que é isso? O problema é que os carabatos ficam gravados no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. Frag out! I don't know how to do this! Mission successful. All enemies have been eliminated. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Frag out! Frag out! Enemy reloading! Fire in the hole! Frag out! Frag out! Frag out! Mission successful. All enemies have been eliminated. Enemy located. Stop them from planting the bomb. I'm already in the middle. I don't know how to do this. In the middle. I have to go back. O que é isso? A gente está conseguindo. Todos os inimigos foram eliminados. Enemys locados. Stop them from planting the bomb. A gente está conseguindo. Você tem que ser eliminado Eu estava achando muito estranho o Marcelo não falar Eu não sabia que ele estava no caralho mais talvez não sei se Tá vendo Target located. Destroi o outro lado. Eu sempre fui vindo. Tá bem, mas eu estou falando dessas, não das outras. O que importa é esta? Não estou parado. Estou no A. Affirmativo. Frag out. Frag out. Frag out. Failed. Our units have been eliminated. Target located. Destroi o objeto. Restroi o objeto Frag out. Frag out. Frag out. Má e aí? ...secure Sector A! Não pegue em... ...seme atalhe... ...seme atalhe! ...seme atalhe! ...seme atalhe! E aí Arrgh Pegando ele E aí 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 Então vocês estavam falando de mim? O que é? Eu estou chegando aqui, o que é isso? Renade! Eu estou indo para mim agora Estou bem, por favor Ah, é, é, é sempre uma escuta Se não é por toda a minha Enquanto a terra Então vocês vão veilos Reload Não Demorou V increasing Terra Target located. Destroyed object. Sniper. 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 Eu estou muito pronta, alguém me quer dizer? Ai João, o que é que faz fazer B? Ai, que caralho Simulatério Simulou 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 O que é que você empolgue? TARGET RATATED, DESTROY THE OBJECK TARGET RATES I have one that has killed me They have one that has killed me Where is that? You do time Então para que? Faz tempo assim o Daniel nós não podemos muitas rondas sem ele Então agora eles vão aproveitar Agora eles vão aproveitar Target located, destrua o objeto Agora eu vou colocar a parte na lança Tem que depois eu vou puxar João porque agora tem que... Enfim Aqui o plano você voa O que é? Se você for essa rampa aqui Não tenho nada de sistema Não, não tem nada de sistema Puxem para a frente Não tem nada de sistema E a briga E a briga E a briga Tudo isso lá E a briga E a briga A briga A briga Vai dar uma secretaria à frente para o da bomba A briga E a briga 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 Podemos ganhar esta merda Podemos ganhar esta merda Olha se o Daniel Com Lido A briga A briga Tem ali Tem ali Tem ali Tem ali Tem ali Tem ali Mátero! Vem! Vem! Nós estamos a fazer uma ruim de fora! Foda-se! 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 Uau, agora não me diz 3, 34 e 54 Trinta e quatro, cinquenta e quatro, o que é? Trinta e quatro, cinquenta e quatro A mano Quarenta e três, cinquenta e quatro Ingenais Só vim Tenho calma, deixem-nos usar eles Trinta e quatro Otaçou Nós montamos as cerdas Eu só vim, não tem direito, não tem direito Não tem direito, não tem direito O que é que está no ar? Cerdas viram? Eu estou com o Daniel, não vai ter Não colém? Caralho Não foi o Daniel O que não? Caralho, qual vai ter aqui? Fire in the hole Caralho Oco Trinta e três Não vai para trás Não vai Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Vai dar um barão Ou é já assim O que é isso? Fui Os gás estão fazendo propósito Fui Target located, destroy the object Não é nada Não é nada Fui Fui Fui, tem que fazer alguma coisa aí Olha, olha Eu juro que se ganhamos, vou dizer que tantas vezes Isso ia ter que ir Os gás não se vão mostrar agora Eu não vou mostrar Nós estamos com um Fadefas Nós estamos com um Fadefas E vamos matar um Fadefas Ou Rui caga no Fadefas Ou Rui caga no Fadefas Ou Mids Por que não é que é um Mids? Eu vi que vai ficar com um Fadefas Eu vi que vai ficar com um Fadefas Eu vi que vai ficar com um Fadefas Tudo bem Existem Tomeu Já estava Crimea em o B E eu não sei Próxima minha Aí é o pior ponto Não é nada um escala Então eu não sei Veio ou não? Veio? Eu vejo o 9c Não vejo o 9c Não vejo o 9c Por quanto é isso? O gajo vai te puxar Não fugires Não fugires Não fugires Por que não fugires? Ah Olha já acabou o problema Filhas da puta não dizia passam por caralho Mission failed The target was not Filha da puta Caralho Oh meu eu disse para não fugires Fugiu É uma coisa que ainda não necessariamente Eu disse para não fugires Não fugires Não fugires Não fugires Não fugires Fui Kiko também Foda-se Ainda estou a obstruir para que o João fugiu Não fugires Não fugires Ainda quero saber por que o Daniel fez a rumo Porque foi abaixo É uma merda É uma merda meta Eu estava a saber porquê que os gais fizeram uma puta tapacita, ai caralho. Não dá para os venidos. Não, eles podem ser venidos por alguns dias, se alguém mandar um vídeo para o suporte. É live, por isso não não estou gravando. E não posso ser venidos. E tu não falas porquê Daniel? Sem micro no cu. Eu sei que isto é uma pergunta um bocado estúpida, mas... Jogar zumbis? Não, já vou para já, se eu vou por aí. Só uma vez. Nem uma vez? Não. Só uma. Não, não dá capas, mas só para que eu quero a merda de zumbis. Eu porquê fiz esta jogada? Volto. Opa, estou a ter 100. Já chega. Estás a quanto? Ter 100. Tó! Eu também. Estou a 69%. Eu também. Estou a 69%. Tchau. 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 Pessoal, vou fazer um bocadinho do live do GTA 5, que estes bots fugiram de todos. Volto com mais volto. Volte mais volto. 18 18 19 20 20 20 21 20 20 20 20 23 20 20 21 20 20 21 21 21 21 21 22 32 31 30 21 21 23 50 21 25 21 21 21 21 23 47